Bom, o final de semana foi muito bom. Logo pela manhã tinha um sol radiante já quente até demais. Chegamos na pista, começamos os preparativos, organizando a moto, o equipamento. Coloquei o equipamento, depois logo pela manhã tinha os treinos. Aí, fomos treinar. Logo no treino eu acabei errando, deslizei numa curva que eu estava tentando aperfeiçoar por dentro. Mas foi só um pequeno deslize, logo levantei e segui o treino. Após o treino a gente ajeitou a moto de novo, fez os preparativos nela, olhamos o pneu, corrente, óleo, gasolina, água, tudo. Estava um pouco ansiosa na hora da corrida. Aí tivemos, depois dos treinos, a gente teve a parada para o almoço. E daí teve a primeira bateria do dia e depois a nossa, que foi a batom. Logo então eu escolhi um dos melhores gaits. Estava com frio na barriga, porque isso é comum em quase todos os pilotos, sentir aqueles friozinhos na barriga antes do gait abaixar. A placa de 15 subiu e aí a de 5 virou. E então o gait caiu. Acabei largando na ponta, mas fiz um erro técnico. Acabei deixando a moto subir um pouco, mas logo retomei. Por fim a Machado e a Milena conseguiram largar na minha frente. Mas em nenhum momento eu desisti, mantive o foco. Não deixei o pequeno erro me abalar. Fui atrás em todo momento. Fiquei na cola. Até então que eu consegui passar a segunda colocada. Depois que eu consegui passar a segunda colocada, eu mantive o foco. Comecei a forçar mais um pouco para ver se eu conseguiria alcançar a primeira colocada. Mas infelizmente não deu. Mas isso não me abalou. Consegui, graças a Deus, conseguir mais um objetivo. Que sempre quando a gente começa uma copa, o nosso maior objetivo é sempre tentar subir no pódio mais alto. Lutar entre os três primeiros. Para conseguir uma boa pontuação. Para chegar no final, a gente está no topo mais alto. E esse foi o meu objetivo concluído. Esse é um título importante para mim. Porque todo campeonato que a gente começa, querendo ou não, a gente se esforça muito. Que nem eu falei antes, para estar no lugar mais alto. A Copa de Urte Racing é um campeonato que eu sempre segui. Desde quando eu comecei a andar, foi um dos meus primeiros campeonatos. Até que aqui em casa, eu acho que um dos troféus que eu mais tenho é da Copa. E é uma ótima Copa, uma ótima organização. Sempre dá bastante piloto. Então, eu fico muito emocionada e muito feliz por estar mais uma vez conseguindo esse título. Já sou tricampeã da Copa de Urte Racing. Agora mais um título. Então, quatro vezes campeã. Agradeço ao meu pai, à minha madrasta. Ao meu irmão, que também pilota. Por sempre estarem comigo, fora e dentro das pistas. E é isso. Eu sempre estou me esforçando cada vez mais. Fiquei um ano parada, depois fraturei os ligamentos do joelho. E voltei, mas não tive muito tempo para treinar. E o pouco que eu treino, eu tento dar o meu máximo. E é isso. Agradeço a Deus por sempre me proteger em toda corrida. Que nada de ruim aconteça comigo e nenhuma das minhas colegas também, não. Agradeço aos meus patrocinadores também. Que sem eles seria difícil para a gente. Por ser um esporte pouco reconhecido, né? E caro para todo mundo. E eu fico muito feliz por tudo. Fico feliz também pelas amizades que a gente faz em todos os campeonatos. E é bonito de ver a parceria que a gente tem. Fora e dentro das pistas. É a união de todo mundo. E é mais um ano. Um ano fechado com mais um título. Graças a Deus. E ano que vem a gente vai estar nas pistas de novo. Dando o nosso máximo. E sempre conseguindo o pódio mais alto. Obrigado a todos. E valeu. Obrigado.